doenças auto-imunes causas prováveis das doenças auto-imunes você conhece aí a doença da tireoide que a Hashimoto você tem esclerose múltipla você tem artrite reumatoide lúpus psoríase são muitas causas as doenças auto-imunes quais as causas possíveis Lick-Gut-Syndrome que que é isso permeabilidade intestinal comprometida nas vilosidades do seu intestino lá no interócito a célula deixa passar aquilo que não pode tá estragado a vilosidade tá o tight junction tá quebrado e entra coisa que não pode para dentro da circulação outra coisa que pode tá atrapalhando parasita que que é parasita é um intruso que vive dentro do teu intestino na maioria das vezes mas existem parasitas que moram dentro da sua célula não somente no intestino fiz exame de fezes não deu nada tal a confiança a confiabilidade do exame de fezes é 10% outra coisa que acontece problemas com dente inflamações infecções ocultas nos seus dentes principalmente se você tem aquele negocinho que o pessoal faz chamado canal dentário é e muitas vezes o dentista não consegue acabar com o foco de infecção e aquilo fica ali por muito tempo permitindo que você adquira uma doença auto-imune outra coisa que pode ser causa de doenças auto-imunes metais pesados metais tóxicos que vai desde um card até um alumínio mercúrio e por aí vai metais que você não precisa no teu corpo e está lá mercúrio é um dos piores o cloro também o bromo o flúor que na verdade são halógenos quando você olha na tabela periódica você vai achar lá o cloro bromo o flúor e o mercúrio todos esses eles ocupam receptores celulares que não deveriam ocupar e quando se ocupa um receptor celular impede a entrada de outras substâncias necessárias para o seu corpo então eu falei eu falei aqui quatro principais causas de doenças auto-imunes como é que você vai descobrir se você tem alguma delas fazendo o tratamento o exame específico para isso procure aí o seu profissional de saúde é para ver o que que tá acontecendo se a possibilidade de fazer os testes necessários para você descobrir algum desses elementos dessas possíveis causas que eu acabei de falar para você agora você pode adquirir um conhecimento muito mais profundo e se tornar o senhor da sua própria saúde promover a sua própria saúde como se faz isso você vai fazer um curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde Brasil onde você vai aprender técnicas e métodos que você vai descobrir o que que tá acontecendo com o seu corpo ou melhor para prevenir as doenças futuras que podem muitas das vezes ser uma doença auto-imune geralmente a maior parte da população tem pelo menos uma doença auto-imune e depois que a doença se instala é mais difícil de você reverter não é impossível mas é mais difícil de reverter do que quando você previne saúde mas quando você tem um conhecimento você pode cuidar de você mesmo você não precisa terceirizar a sua saúde para ninguém você consegue fazer isso por si mesmo esse curso ele tem uma duração de dois anos nesses dois anos você vai aprender várias disciplinas ligadas as terapias complementares alternativas onde você vai usar meios naturais para promover a sua saúde indústria da saúde Brasil e Brasil com Z você pode a partir de agora fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo olha a indústria da saúde Brasil ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção doutorado em naturopatia via ensino à distância extensão universitária em orto-molecular mais falassoterapia tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil Brasil com Z www.com.br acesse e tenha mais informações além de você aprender a tomar conta da sua saúde é a promover a sua própria saúde você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico no final dos dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior tornando-se um naturopata as aulas são online você não vai precisar sair da sua casa você tendo um computador um tablet um seu smartphone você vai poder assistir as aulas vai poder interagir com o seu professor em tempo real porque as aulas são ao vivo no momento que a aula tá sendo transmitida é o momento que você tá recebendo a aula você pode fazer essa interação com o seu professor e com seus colegas de classe virtual quer colocar mais uma função no seu currículo acadêmico talvez você já tenha uma profissão ligada à saúde já tenha um curso superior essa é uma oportunidade interessantíssima para você fazer uma reciclagem e colocar muito mais conhecimento aí na sua mente para você que não tem uma graduação não tem problema esse curso é um curso de extensão acadêmica você também vai colocar uma profissão aí no seu rico o nosso intuito aqui é formar profissionais que saibam trabalhar com as terapias naturais usando métodos naturais liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo que é o whatsapp fale com o phd o doutor naturopata joão da abril começa o quanto antes o seu curso para daqui a dois anos 24 meses passa rapidinho você ter mais uma profissão aí para você trabalhar e ajudar as pessoas a promover saúde